É, Takeshi, vai falando aí O que que é esse primeiro vídeo Quer começar com o trailer do GTA 6 É, só o trailer? Tem o trailer pra relembrar Ou quer começar com a comparação Vamos, vamos com a comparação, vai Tem que tomar cuidado com a música, cara, eu tô tendo um problema Essa porra, essa música do Tom Perry tá dando flag Em tudo quanto é coisa que eu faço E a música dele tá bombando Nos billboards É, nos streaming de música É, qual que a gente vai ver Ah, ó, GTA 5 contra GTA 6 Esse é muito legal, tá, vai devagar, vamos devagar Volta, volta, volta Deixa parado na tela do GTA 5 Tá Isso aqui é muito interessante, tá Não, aí vai, primeira tela do GTA 5 para Só pra gente olhar, ó O GTA 5 já é belíssimo, né Vamos falar a verdade O GTA 5 já era belíssimo A escala também é legal Vamos lá, aí ele vai passar o GTA 6 Vai Que isso Cara, é sacanagem Não é Você tem coragem de falar que não tem diferença Você tem que ser, assim É Doido É muito absurdo, né Olha o céu, olha o céu É que depois ele O Takechi, você viu esse vídeo, Takechi? Então, não tem No final ele bota um lado a lado, não bota? Então, beleza Então, beleza, eu vou passar Depois ele vai botar lado a lado Pra gente ver os detalhes Ó a água Nossa, olha a água do GTA 5 A água do GTA 5 já era insana, tá? Insana Mas se você repara A iluminação e a água Você vê que não tem muita mudança É um pouco padronizado Sabe qual é? Era menos aleatório Mas é belíssimo Vai lá Cara, tem até os pássaros ali Cara, sacanagem Lindo, lindo Mas a água do GTA V realmente Chamou mais atenção De ficar mais páreo É bem bonita A do GTA V também Claro, tem a diferença de localização Mas é notório Até as ondulações que o barco Causa na água, você vê que elas são muito Maiores, realmente Ela realmente modifica A física De alguma maneira, vamos colocar assim Modifica todo o resto E você vê também Aquilo lá que a gente comentou sobre o fundo do mar As partes mais fundas Dá pra ver até as irregularidades ali embaixo Porque não tá muito fundo A gente tá vendo ali Que não tá muito fundo Então, muito, muito foda Muito bom Vai lá Olha lá, para, para Aqui vai ter diferença Aqui a diferença é absurda Eu não lembrava disso Sabe qual é? Que a praia era Tão vazia Ah, mas eu comentei isso no dia do trailer É, comentou Falei, cara Eu falei exatamente isso A praia do GTA Só tem umas toalhas Assim, uns NPCzinhos E valeu Uns NPCzinhos E outra coisa A render distance Que tá havendo de longe Você não consegue enxergar nem os NPCs Né? Você não vê os bonecos ali embaixo Exato Vai lá, taca aí Aí agora vai ser um choque Aí, não Cara, isso aí é louco Isso aí é completamente Olha a água aí também Da beira da praia Como tá muito diferente Os banhistas Tem surfista Tem surfista ali? Não, não acharam surfista Mas é, a galera se banhando ali Se você achar Além de você conseguir ver os NPCs Tem uma necessidade muito maior Você consegue ver Não só o boneco Você consegue ver o boneco Os guarda-sol E as sombras Dos guarda-sol É verdade As sombras, cara Dessa distância, né? Exatamente Tem a cabine do guarda-vidas ali, né? É, e me chama muita atenção, cara Também É a renderização à distância lá Olha, a gente consegue ver As estruturas dos prédios lá atrás As sombras É, então assim, cara É muito bonito mesmo Muito bonito Animal Isso aí é um prédio Né? É uns prédios na cidade Normais E assim O nível de detalhe Que a gente vai ver aí Na imagem do GTA 6 É muito absurdo Vai lá Coloração do céu também, tá? É Nossa Esse também Menos chocante Mas muito bonito também Diferente, obviamente Eu acho que as janelas Dá pra ver Até o fundo delas, né? Parece que elas são reais Não, quanto a isso sim O reflexo do sol nessa primeira janela de baixo A vegetação A coloração do céu, gente Volta um pouco A coloração do céu bem mais Não é saturado Mas é uma cor muito mais viva De azul É E não só isso Se você vê no céu Várias tonalidades É o outro Isso aí é mais opaco As cortinas Elas estão posicionadas De formas extremamente aleatórias É As cortinas Das janelas É É E o céu tem um degradêzinho mesmo De azul, né? É É É Nossa É mesmo As cortinas aleatórias Muito legal É Vai lá, vai lá Mostra a vida Ah, essa aí É uma parte da vegetação GTA 5 Aqui de novo Também bonito, hein? O GTA 5 é muito bonito já E aí é do lado do Zancudo Olha lá o Zancudo É, o Zancudo ali E o Montilhade, né? Aí vai lá Pode ir Ah, os flamingos Nossa Ah, os sem cores ali Olha o que a gente falou É, os flamingos mais claros Esse já deu um choque Não, o reflexo dos flamingos na água Olha só o flamingo ali Você tá vendo o reflexo dele na água É, na água Cara, muito louco isso Absurdo Muito absurdo E aí é uma imagem que se colocar ali Red Dead Redemption 2 É total É, essa é um retrato de Red Dead mesmo É Então, o negócio que o Digital Foundry Falou no vídeo deles Que é interessante É que a gente deve ver Uma revolução muito Revolução não, né? Mas uma evolução muito grande No gráfico Nesse GTA 6 E vai impactar muito Justamente porque a gente não viu Um jogo da Rockstar Com esse mundo Desde o do GTA 5 Porque o Red Dead 2 Não tem prédio É Não tem cidades É mais fácil de renderizar As coisas no Red Dead, entendeu? Então o Red Dead é lindo Daquele jeito Mas fazer uma cidade É muito mais difícil No jogo Então é um negócio muito interessante Que eles falaram Vai lá Aí isso aí é loucura Aqui vai ser loucura Isso aí vai ser sacanagem Já tô vendo Isso aí é a parada do GTA 5 Que eu já adorava Né? E você vê o chão, né? O chão Parece feio O chão Era um padrão Não alterava tanto A textura e tal Mas é louco, né? O salto Dá pra ver um pouquinho da costura da textura também Aqui no meio Dá pra ver o quê? A textura Ela se repete A costura da textura Não, isso aí é bizarro Isso aí é Essa areia Essa areia Tá Sacanagem Areia branquinha Aquela fininha Olha a areia mais branquinha aqui Mais escurinha lá Não, é, mas é aquela Todas as pegadas Muito real Porque tem aquelas praias Que tem aquela areia grossa As sombras É Essa daí é aquela areia fininha Branquinha Mais branquinha Realmente ela vai ficando mais amarela Lá pro fundo Ela vai ficando mais amarela Muito louco Os eles correndo ali Você vê a sombrinha de cada um também Separadinho E gente, o céu Eu não sei se vocês já ouviram falar Do mod Redux Do GTA É um mod que realmente Ele passa um filtro De Instagram Vamos colocar assim O que a Rockstar fez com a trilogia Agora é isso Tá? Então ela pega E meu É igualzinho Esse mod Redux Pro GTA V As nuvens ficam muito maiores Ficam mais Mais nuvens no céu Dá realmente Uma azulada maior Cara, é o GTA V Com mod Redux E é natural Do GTA VI Absurdo Foda Vai lá Ah, isso aí é a cidade à noite Eu acho bonito, tá? E é curioso É claro que é bonito Mas assim Você prestar atenção, né? As luzes tem certo padrão Meio que elas Batem nas coisas De uma maneira Mais padronizada Né? E aí Vamos botar Do GTA V Aí Olha só que coisa interessante Que eu não tinha reparado isso Assim, joga e não repara Olha Tá vendo que tem uns carros aqui? Tá vendo? Aham E todos esses carros Estão com o farol aceso Sim Estão vindo pra cá Você vai ver a luz no chão, né? E a luz deles Dessa distância A gente não vê o impacto Que a luz do farol Causa no lugar E no GTA VI tem É, é É isso que eu reparei também Olha lá Os carros A luz aparece No chão Não, e não só dos carros Se você pegar os postes de luz Tem esse redomínio de iluminação Bem mais do que no sul Não, se você for ver Cada ponto de luz que gera Tem um impacto diferente do outro Porque Depende de onde a luz está batendo Vai se comportar da maneira Aqui no estacionamento À esquerda embaixo Muito foda É, os pontinhos ali É, mas os veículos aqui Com a luz batendo no asfalto É algo gritante mesmo Isso Não, e olha só o céu Mais uma vez, ó Muitas nuvens E aqui a gente está no entardecer Ou amanhecer? Acho que é entardecer Eu acho que é o entardecer É, o porto sol Então estamos aqui no entardecer O sol está indo embora já É E é isso, né? Isso é composição, cara Olha que louco Como é muito foda E como contrasta os prédios As torres Junto com o céu de fundo Cheio de nuvem E em cima o degradê, né? Tem o azul Aí vai descendo ali E essa parada do céu O cross que você está falando Eu quero muito ver A interação de mudança de clima, né? Então Chuva Uhum Será que a gente vai ver As nuvens vindo? Pois é E que nem a vida real, né? A gente vê as nuvens Hoje Estava dirigindo Uma hora Estava o céu claro Aí começou a vir As nuvens 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 Aí começa a chover Será que vai ser assim No jogo? Eu acho que vai Não, e tem outra coisa Fênix Que é legal, né? Porque agora deve ter alguém falando Cara, é só nuvem Para com isso Ai, é só o céu Cara, isso aqui é a diferença Que realmente quem jogou Por muitos anos sente Claro Isso é perceptível É um bagulho É a parada da imersão, né? É, total imersão Vai lá, vai lá Aí isso aí É a linha da calçada da fama, né? E é engraçado que ele botou Os mesmos carros que tem Nossa, é mesmo? Nossa, que interessante Os mesmos carros que tem no trailer, né? Nossa, faltou o cara com a iguana ali É É, faltou o cara com a iguana Legal que ele fez uma composição bem parecida Com o que a gente vai ver, né? Para a gente ver a grande diferença Até o carro É, os carros Ele botou os mesmos carros Vai lá É um cheetah Também uma bela diferença O cara com a iguana ali Muito bom Cara com a iguana não Muito forte As luzes, né? Mas é engraçado As luzes chamam muita atenção Parece que Essa imagem aí Tem um boca, né? Um O quê? O efeito boca, né? Não, boquê Isso No fundo aí A gente vê meio borrado As coisas É do foco da lente, né? Olha o chão Vai ficar mais cinematográfico Fica mais bonito, hein? Vai lá E tal Dixon Ah, isso aí é o Esse aí, se eu não me engano É o Aeroporto de Caio Périco É o aeroportinho que tem Caio Périco Aeroportinho É, ele vai comparar com E assim, de novo, tá? Belíssimo já isso aí Belíssimo Belíssimo já, tá? Muito bonito Você já viu os coraizinhos ali, ó? É Claro com escuro Já é belíssimo Vai lá, bota aí, não sei É, os caras mandaram bem Nossa Isso é foto realista Cara, demais Isso aí é Isso é uma foto Essa é foda É uma foto Imagina controlar o avião Fazendo um monte de missãozinha ali Nossa Vai ser incrível Vai ser incrível Não, e isso que é louco, né? Olha a distância que a gente tá dos objetos Das árvores E ainda assim, a definição de tudo é absurda Não, você consegue ver os carros lá, cara Os carros lá Exato Você consegue ver os carros Cara, dá pra ver Não é o fundo, né? Mas essa parte rasa do canto direito inferior aqui, ó Dá pra ver ali Realmente a... A base, né? Do chão que não tá muito fundo É, é o coral, né? Contrasta com a área mais funda ali, né? Cara, é animal demais É, e nas ilhas também, ó Você vê na... Todas as bordas Você vê essa... Diferença de profundidade na água, ó É mais clarinho em volta delas Porque é menos profundo, né? E quando entra... A água mais profunda fica escuro Como é na vida real Vai lá Aí os modelos de personagens, né? Eles vão mostrar algumas diferenças Esse é o Trevor, né? É o Trevor Vai comparar com a Lúcia Vai comparar com o boneco da Lúcia Que é a suposta Lúcia A Lúcia não é A Lúcia não é Aí pegaram pesado com o Trevor Pô, aí o Trevor ficou mal, né? Ficou mal Mas parece muito a Lúcia de maquiagem Parece muito É, pois é Parece Eles compararam as pintas Que ela tem Vai lá Ah, é São sinais mais... Ah, isso aqui é um pôr de gasolina Aí ele vai começar a comparar Com alguns trechos daqueles dos TikTok Ela pode passar aí Até chegar na parte importante Vai lá Aliás, Rodava Aliás, não Só deixa no pause Você já pediu licença pra Thaís Por quê? Porque a gente vai passar Uma temporada com a Lúcia E eu espero que não tenha ciúmes Ah, não Não pode Tá tranquilo Não Todos aqui tem um compromisso forte Então você na sua casa aí Já avisa a sua mulher Que você vai passar alguns dias com a Lúcia Mas só um dia Tem dois anos ainda Não, mas é bom já É avisando Porque vai dar problema É bom já É bom já É bom já É, chega assim na sua esposa E fala, amor Com todo respeito Daqui Dois anos É Eu estarei com a Lúcia Então eu espero que você entenda Mas é importante falar Que estará com o Jason também É Não sabemos Vai lá Não sabemos Não sabemos Essa imagem aí é legal de comparar É Com o posto do pexo, né Do Da água A luz também de novo A luz, é Olha o reflexo Com chuva também, né É A água no chão É, o reflexo Na água tá insano Porque a galera do GTA É tarada em reflexo Em poça d'água, tá É É É uma coisa que os modos Estão fazendo Mas essa imagem aí Parece que é uma gravação De um celular do mundo Isso Sim Então já é uma qualidade menor Que o jogo, né Isso, exatamente E ainda assim chama muito a atenção É Vai lá E o último É o outro vídeo É o outro vídeo que tinha A comparação lado a lado Ah, então bota aí Tá bom Então vamos botar esse outro vídeo Oi, vai buscar? Enquanto ele busca o vídeo ali, rapaziada Bora geral Já tá aí, já tá aí Ah, já tá aí Não, fala Pode, então vamos lá Se inscrevam aí no canal, rapaziada Muito importante, tá bom Nossa, que eventos legais Que a gente fez Que lives legais Essa semana foi incrível Com conteúdo muito bom Grande audiência Grande audiência Record sendo quebrados E pra gente O principal de tudo É poder chegar aqui Trabalhar Falar de videogames Que é o mais gostoso de tudo Fazer o que a gente gosta E é claro que vocês têm Total participação nisso Na verdade é a maior participação Porque sem vocês aí Dando essa moral pra gente Não seria nada possível Nosso maior patrimônio Sem sombra de dúvidas E é por isso que o Flow Games Não só é o maior Mas como continua quebrando aí Muitos recordes Muito obrigado E aí eu quero pedir Pra vocês seguirem O meu querido Dava Nas nossas redes sociais Claro Lá nós temos o circo completo Tem notícia Tem cortes que saem daqui Da nossa live Estamos no nosso querido Instagram Estamos no X Estamos no TikTok Estamos também naquele Finado threads E também pra você Que quer uma linha Mais editorial Mais jornalística Meu caro Mikali O que a galera pode ver? A galera pode ver Meu caríssimo Krois O portal do Flow Games Flowgames.gg Porque é o seguinte Galera, tá cheio de notícia Obrigado, Zerão A gente tá cheio de notícia Cheio de notícia de TGA Tá coberto O site abarrotado de notícia Com toda a cobertura Que a gente fez aí de TGA Audiências e recordes Sendo quebrados Então muito obrigado a todos Acessem Flowgames.gg E valeu Boa demais Inclusive Krois Essa semana a gente bateu 500 mil inscritos Que isso Meio milhão Que foi muito emblemático Mas a gente já tá em 525 mil Que isso Essa galera tá em 525 mil Caraz Ó, o 1 milhão tá logo ali Não Quanto tempo tem o Flowgames? 1 ano A gente chega no 1 milhão Quanto tempo tem o Flowgames? Dois aninhos? Um aninho? Não, a gente lançou em maio de 22 A gente tem um ano e meio quase Um bebezinho gigante Sete meses Oito meses Até o GTA 5 Tem mais Dois milhões GTA 6 Desculpa, o GTA 6 Dois milhões Então é isso rapaziada É a força que vocês dão Pra nós aqui diariamente Pra gente poder fazer Essa cobertura de vários jogos Poder mandar uma equipe Pra Los Angeles Viu cara Isso é pra pouco Isso é incrível E lá cobrir o Summer Lá Game Fest Em Los Angeles Alugar um espaço em Los Angeles Vamos lá de novo Estaremos lá Muito bom Vamos lá Podia ser Miami Miami, né Podia ser Pra gente já entrar no clima Incrível A gente ia fazer tanto conteúdo E cara E é muito Summer Game Fest Não, não, peraí A gente ia fazer conteúdo o que? Cheguei em Miami Meu filho Vocês vão lá E eu vou pras praias Aí ó Eu sei onde você Eu sei onde você vai E eu quero ir junto Que isso Agradeceu o Rumanoff Mandou 27,90 aqui E falou Tama leve tristeza Saber que teremos que esperar Mais ou menos um ano Até o próximo trailer Ansiedade que aguente Quero dar Va-te o Tão nas corridas Pô, vai ter muito Alguém perguntou pra mim Eu podava O GTA 6 voltou aos 7 vídeos Por dia Mas é claro Óbvio 7? 7 Eu acho que 7 tá Já vamos dar um aviso prévio Quando eu estiver ali Nas redondezas E o GTA 6 Estivesse avizinhando Flow Games É só remoto Pois é Eu não vou sair de casa Vai Vai lá Tá queijo Manda aí Nossa Ah, isso aí Mais comparativos Interessantes Eles vão mostrar Algumas coisas Ah, o do Vice City Essa é a música Muito legal Introdução do Vice City Quando você abre o jogo Essa é a música que toca E ele pegou Eu gosto E é legal pra ver As localidades que eles fizeram Óbvio que Compartilho de gráfico É sacanagem Mas tem os lugares todos Né? É Cara, essa música Me faz voltar pro segundo colegial Nossa, que diferente Hein, cara Nossa Que legal Caraca, praia Não, e a gente achando O rebolado Super realista na época As NPCs andando assim Olha a lancha, cara Você quer a lancha, Gui? Eu quero a lancha Olha Nossa, cara Vazio, cara Olha que gráfico podre Que a gente já ganhou É engraçado É isso mesmo Que o Kroos falou Na época a gente não Se tocava nesse nível É, claro Se tocava nesse nível Olha a rua Olha a diferença Lá ele Long way, né? Que a gente vê Olha que gráfico imundo Que era E agora Que é agora Não, e isso Na época era muito foda Claro Claro E a gente nem Se ligava que tinha pouco carro Pouco NPC Não, é Não, gente A gente tá falando de muitos anos atrás De uma época onde Qualquer nova Qualquer nova upgrade Deixava a gente maluco Nossa Cara, ó Vou além, tá? A primeira vez Juro Isso, juro pra você A primeira vez Que eu vi Resident Evil 2 Original Quando começa lá Com o Leon Na parte dos carros Pegando fogo Aquele comecinho Cara, eu falei Essa Esse é o futuro É É a parada mais real Que eu já vi na minha vida Não tem como ficar mais que isso Não tem como melhorar Não tem como E sempre tem, né? E sempre melhorou Cara, eu acho que agora Que a gente tá Assentando Assentando A gente tá chegando No momento em que tá mais difícil De ter esse Esse impacto Esse impacto Exatamente Esse choque Aí tem uma referência Que E aí isso acho que Tá mais pro easter egg Que a galera comentou Volta aí Outra queixinha Pode ser no Qualquer um desses vídeos de GTA Mas tem aquela cena Que é aquela rua Com vários carros E tal Bota pra gente Esse vídeo que tava Na tela era qual? Ela é o GTA 6 GTA Vice City A comparação dos mapas O primeiro Era a comparação Realmente do visual Então pega esse aí Do comparação do visual E bota Bota pra gente Essa cena que eu te falei Tá? E eu vou te mandar Uma imagem aqui E você E você bota essa imagem Depois, tá? Na verdade Eu vou pedir pra você Botar essa imagem primeiro Depois a gente bota essa aí Deixa eu mandar pra você Tá aqui, ó Mandei pra você Pega essa imagem que eu te mandei E bota na tela Esse Trevor aí Tiveram um bom gosto Em vestir ele assim Olha só que interessante Que a galera descobriu Que assim A gente ficou Três horas e meia Vendo esse trailer Naquela live lá E a gente não pegou essa Porque realmente É um detalhezinho Bota aí na tela Vamos ver Pra mostrar pra galera Vamos ver E aí assim Não tem como Porque o GTA 6 Foi em 1986 É isso que se passava É, o ano Então são 86 Cadê? 14, 23, 30 Ah, quase 40 anos Quase 40 anos Na frente do Ocean View Hotel Que é esse que a gente Tá vendo aí Tinha esse carro aí Amarelo e branco Certo? Tá E se eu te falar Que ele tá lá até agora Ah, no trailer apareceu? Ah, mas isso eu não ia lembrar mesmo Não, é, eu também não lembrava A galera que me lembrou Fui buscar e vi Aí ficava esse carro na frente Ah, tava lá Era esse carro, né Ficava spawnando aí Sim, sim Ele sempre spawnava Agora bota a imagem Que eu falei lá O Taquespo, por favor Do GTA 6 Mas não fala Deixa a gente procurar Tá bom Vai Tá na frente do hotel Eu sei exatamente Onde vai estar na frente Esse carro que tava lá No GTA Vice City Sempre spawnava lá É um carro Ele tá no novo Vamos ver se a gente acha E o Ocean View aí Ele vai estar perto do Ocean View Lá no fundo da esquerda No GTA 6 Aí, ó Ali é a esquerda Ah, não dá pra ver Eu acho que dá pra ver ali, ó Dando um zoom Do lado, olha só Tem o carro vermelho O Carbonizare Isso A esquerda pra cima um pouquinho Consegue dar zoom ali, Taques? Ah, ali, ó É que ele não tá na frente Do Ocean View exatamente É, ele tá um pouco pra cá Ele tá mais pra cá Embaixo do rosinha Da Ibagem Tá vendo, tá vendo Da Ibagem Da Ibagem Tubarão da Band Ah, cara A câmera tá falando Que esse carro Esse carro é um ponto turístico Em Miami Mas por quê? Então, isso que ele fala Ah, ele é que nem o Bugatti Ele é que nem o Bugatti Que fica em Beverly Hills Mas tá lá até agora Até hoje? Sim, não é? É mesmo? Nossa, que legal Eu tirei foto no Insta No meu Insta Eu fui lá dois meses Passei em frente Ao ponto do Ocean View E tem lá Não foi, mano Não foi Tem lá postado no meu Insta Consegue dar zoom, gente? Não foi Consegue dar zoom? Não foi mágico Como que é o nome Daquela rua ali De loja de Playboy Em Beverly Hills Eu esqueci o nome dela É a loja que tem As principais A rua que tem As principais lojas É a Sunset Drive Não fica a Bugatti lá Que tá no GTA V, inclusive? Fica uma Bugatti lá É igual isso aí Olha lá, o carro amarelo e branco ali Tá vendo? Nossa, tá mesmo Ele só tá um pouco mais pra baixo É ali, ó Tá ali Mas exatamente naquela esquina Do Ocean Views Eu passei lá E a gente tirou foto Ficou fazendo no Instagram E tá lá o carro paradão Exatamente ele Exatamente ele Cara, no zoom Dá pra ver, ó O branquinho com o amarelo Não, maneiro Legal, legal demais Legal Maneirasso Maneirasso Bom, isso aí